Como vencer o medo de perder dinheiro nas suas operações day trade? Bom, é sobre isso que fala esse vídeo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. E eu entendo que a forma mais fácil de você perder o medo é exatamente entendendo quais são as variáveis que estão a partir do momento que você abre uma operação em jogo. Quando você vai abrir uma operação, seja ela day trade ou não, mas esse medo é muito mais comum em operações day trade, onde você tem que tomar mais decisões durante o pregão, onde você é mais testado em relação à sua estratégia. As três variáveis importantes é aonde comprar ou vender, aonde você vai sair quando a operação der certo e aonde você vai sair se a operação der errado. Então, entendo eu que qualquer estratégia que pontue muito bem essas três variáveis acaba com qualquer tipo de medo. Perceba no nosso exemplo aqui como isso se faz presente. O pregão está rodando. Eu estou aqui aberto um gráfico de índice futuro, que nesse momento está subindo. A gente fez uma boleta aqui de forma simulada para exemplificar de 10 contratos e eu vou comprar. Pronto, comprei isso aqui. Só sei uma variável que esse era um bom ponto para comprar, mais nada. Aqui eu teria medo, porque você não faz a mínima ideia de qual é que vai ser o resultado dessa operação. Quanto que você vai perder se tudo der errado, quanto que você vai ganhar se tudo der certo. E aí, a cada tique de mercado, o que é pior, o gráfico vai, o software vai te mostrando quanto você vai estar ganhando ou perdendo. Então, quando só essa variável é conhecida, aonde comprar, aonde vender, é natural que você tenha medo. Por quê? Porque com 10 contratos, cada variação, você ganha ou perde 10 reais. Então, se o mercado desembestar para baixo e você não tiver automaticamente o que fazer, ou souber o que fazer, muito provavelmente você vai acabar. Se estiver ganhando, saindo muito cedo e principalmente se estiver perdendo, congelar. Eu teria medo de uma situação como essa. Agora vamos pensar de uma forma diferente. Agora, ao invés de a gente ter só uma variável resolvida, a gente vai pensar no seguinte. Olha, eu vou comprar o índice a 440, mas em compensação, se por acaso o índice cair, eu vou colocar um stop em 111.140. E se eu comprar e o índice continuar a subir, eu vou colocar a minha saída em 111.740. Então, eu estou fazendo uma operação, aonde sei o ponto de compra, aqui embaixo eu tenho desenhado qual é o resultado negativo para essa operação, caso eu esteja errado, ou seja, se tudo der errado, eu vou perder 600 reais. E eu sei também que se der certo, eu vou... Aqui uma operação de venda, deixa eu arrumar aqui, pronto. Vamos lá. Sei também que se tudo der certo, eu vou ganhar 600 reais. A partir daí, eu vou ter medo do quê? Ah, André, 600 para mim é muito, então diminui o número de contratos. Vamos mudar para 5, tá? Então, não é 10, é 5, tá? Edito, pronto. Agora, se tudo der errado, você perde 300 reais. Se tudo der certo, você ganha 300 reais. André, mas esse stop está grande demais. Não tem problema, você pode vir aqui e diminuir o tamanho desse stop. Pronto, agora se tudo der errado, você perde 150 reais. Do que você vai ter medo? Entenda, qualquer variável que vá fazer alguma diferença para o teu capital, agora você já sabe, não tem por que ter medo. Comprei, vamos lá, vamos abaixar a nossa oferta, vamos botar a nossa oferta no ponto em que está. Pronto. E agora, o que de pior pode acontecer? O índice cair e eu perder 150 reais. E o que de melhor pode acontecer? É o índice subir ou ganhar 300 reais, ou se eu quiser mudar isso aqui, colocar em qualquer outro ponto, eu posso colocar, tá certo? Desde que você tenha uma estratégia com uma boa expectativa, expectativa positiva, não faz a menor diferença. Então, como é que você vai, enfim, eliminar a palavra medo das suas operações? É exatamente tendo, a qualquer momento, essas três variáveis definidas. Porque aí você sabe o que de pior pode acontecer em qualquer situação, o que de melhor pode acontecer em qualquer situação, e você para de virar torcedor e passageiro da orgulha, né? Você não é mais aquele cara que está num carro a 200 km por hora, e aí chega na hora da curva, você não sabe se tem freio ou não. Você sabe que tem, né? E, portanto, não precisa ter medo. Você precisa, é claro, ao final de X operações, chegar à conclusão, olhando a evolução do teu capital, se aquela estratégia sua está funcionando ou não, e você pode fazer isso com muito pouco capital, e se chegar à conclusão que funciona, ir aumentando gradativamente esse capital, eliminando as variáveis que você não conhece, você passa a conhecer todas que são importantes, e, portanto, tendo uma grande chance de eliminar o erro. Comece conhecendo essas três variáveis, e comece devagar, que você vai ver que a coisa tende a fluir nesse processo de aprendizado com muito mais rapidez, e, principalmente, com muito mais segurança. Perfeito? Espero que tenha gostado do vídeo. Aliás, se gostou, dá um like, se inscreva no canal se não está inscrito, clique no sininho para ativar as notificações, e a gente se vê no próximo. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.